É nós outra vez E agora nos principais produtos da agricultura do Brasil Nós vamos falar aqui rapidamente sobre aquele que você já deve ter tomado hoje Uma bebida que tornou-se inclusive símbolo de resistência norte-americana à opressão inglesa Uma bebida que foi proibida na Europa, principalmente pela Inglaterra Acusando de ser uma droga justamente por essa questão toda dos Estados Unidos E pra colocar o café no seu devido lugar O café, velhão, tá? O ciclo do café Você toma um café ruim pra diabo, né? Aqui no Brasil a gente toma os piores cafés Pagamos um preço europeu num café que é a pior coisa do mundo Mas tudo bem O café Filhão, o café provavelmente, quando você pega a África Isso aqui é a África, é a minha concepção artística da África, tá, filho? Aqui na África Nessa região aqui, mais ou menos Você tem o planalto no maciço da Etiópia O planalto de Kofa Que deve ter sido a origem do café O café foi trazido não pro Brasil primeiro Ele foi trazido lá pra Guiana Francesa Guiana Francesa E aí, veja bem Veja como é que começa a história do café Em 1727 Se você é do Rio de Janeiro Geralmente o Carioca te convida sempre pra tomar um palhetinho Vamos tomar um palheta, um palheta Em São Paulo não se usa muito isso Mas no Rio se usava muito Na minha época usava-se muito isso Vamos tomar um palhetinho Até o café palheta era o maior Olha a propaganda do palheta aí Então em 1727 Francisco Melo Palheta Que foi resolvido Ele vai ser enviado à Guiana Francesa Pra resolver algumas situações Dos tratados que foram assinados de Utrecht Uma década antes Mas ele vai com a missão Pegar essa planta E trazê-la para Para ver Como é que vai ser Como é que ela vai se adaptar no Brasil E se o Brasil poderia utilizar isso De uma forma positiva E aí ele que não é bobo nem nada Quando ele volta na Guiana Francesa Aqui é o Amapá Aqui é o Amapá E aqui a Guiana Francesa estava aqui Ele vem Deixa Deixa Algumas Alguns espécimes Nas suas fazendas No Grão Pará E depois parte para o Rio de Janeiro Com o café Bom O café Quando você começa a ver aqui O mapinha do café Aqui está o estado de São Paulo Tá Aqui é o Rio de Janeiro Isso aqui é minha concepção artística Filhão Então esta região aqui Esta área aqui É uma área histórica famosa Esta área aqui É o Vale do Paraíba Que tinha o que? Relevo Mamelonar E aqui é o sul de Minas Gerais Que também tinha o relevo Mamelonar Tanto é que o café é levado No Vale do Paraíba Depois sair para essa região Do sul de Minas Gerais Parte para o Espírito Santo Depois Vai partir para o Espírito Santo E no Vale do Paraíba E no sul de Minas Meu amigo Ele vai arrebentar com o solo Por quê? Porque ao invés de utilizarem As técnicas de curva de nível Que são conservacionistas Eles vão plantar o café Seguindo a declividade do relevo E isso vai causar Ravinamento em vossorocas E a perda De grande quantidade de solos Então na realidade Ali no Vale do Paraíba também Aí começa O café ser transportado Por mulas Até que Esse café Estou sendo aqui bem conciso Ele vai partir Para achar uma região interessante A região de Campinas Olha aqui os barões de café Se você mora na área 019 Né? A área 019 Que abrange a grande Campinas Né? Você tem As famosas As famosas ruas Lá com o nome de Barão Tudo em Barão Inclusive a fama Do campineiro Ser afetado Né? É Ou seja Como o pessoal Às vezes brincava Ah de grande Campinas A água Né? Quando aquelas piadas Mais sem graça Que existiam Vem justamente por isso Porque os Os filhos dos barões Quando está em São Paulo O pessoal de São Paulo Ah você é filho de Barão Ah você não pega no pesado E tal E ficou essa fama Assim como ficou a fama Dos estancieiros de Pelotas No Rio Grande do Sul Para você entender De onde saem algumas situações E Campinas tinha um relevo Que não era igual ao relevo Do Mar de Morros Era um relevo com menor Declividade O clima Também agradável Né? E de Campinas Depois o café Vai partir para esta região Que é a região De Ribeirão Preto Em Ribeirão Preto Você terá então A terra roxa Já falamos isso A terra roxa Né? Quando o basalto Está na superfície Ele sofre Processo de intemperismo Transforma-se em um solo avermelhado Dos mais O mais fértil do Brasil Um dos mais fértil Que nós conhecemos Chamado terra roça Ou terra roxa Tá? Um latossolo Né? Ou como disse a Unicamp Um nitossolo Tá ok? Então é o seguinte O café chega para cá Em São Paulo E que São Paulo Vai ser O grande estado Né? Que nós vamos ter As grandes produções de café Ora O café então Quais são as consequências Do café Principalmente Para São Paulo Então meu filho Primeira consequência Introduz o Brasil O Brasil como um todo O Brasil No capitalismo mundial O Brasil mesmo sendo Um país Que vai exportar café Ele vai ser introduzido No grande capitalismo mundial Com café Tá? E outra coisa É o fim Teoricamente Do que nós chamamos Das economias Arquipélago Professor O que que vinha a ser Uma economia Arquipélago? Arquipélago É uma economia Fechada em si mesmo Quando você pegava O Brasil Antigamente Então faz a conta Que é o Brasil Você tinha as economias Arquipélagos A cana Ficava aqui O próprio A pecuária No sertão Ficava circunscrita aqui O ouro Ficava circunscrita A si mesmo A borracha Ela se circunscrevia A um espaço geográfico E o café não Quando você fez o café De certa forma Ele terminou Essas economias E começou Uma integração maior Dentro do processo Nacional Depois O que acontece Do fim das economias Arquipélago Terceiro O acúmulo de capitais Dos barões de café Já falamos isso Em indústria Os acúmulos de capitais Feitos pelos barões Do café Ou barões de café Os barões do café Eles vão fazer o que? Vão ser responsáveis Pelas indústrias Principalmente em São Paulo E por uma dinamização Gigantesca Da urbanização Paulista Paulistana Paulistana Ainda Nesse quarto aqui A oligarquia poderosa Que surge A oligarquia Que vai então Nós teremos A política subordinada A famosa Política Café com leite Que o seu professor De história Deverá explicar Com maior ênfase Com as minudências Necessárias Então a política Café com leite Onde São Paulo E Minas Gerais Se revezavam Se revezavam Dentro desse contexto Lembrando a vocês O seguinte Que se a política Café com leite Fosse hoje No Brasil Hoje Seria só Minas Gerais Porque Minas Gerais Hoje além de ser o bom Produtor leiteiro É o maior produtor de café O café voltou Para o sul de Minas Gerais É uma produção gigantesca E eles usaram o que? As técnicas Conservacionistas Chamadas de curvas De nível Tá ok? Então A oligarquia Política Café com leite São Paulo E Minas Gerais É lógico que aconteceu Que a dinamização Dos transportes A evolução Da logística De transportes Graças ao café Que então Surgem as poderosas Ferrovias do café Que Apesar De muitos Considerarem As ferrovias do café Como se fossem Como se fossem Ferrovias Periféricas De certa forma Graças a ela Você integrou O estado de São Paulo Interior Até a capital E você fez com que São Paulo Tivesse uma densidade Urbana interessante Então aqui estava São Paulo Aqui estava Santos Todas as ferrovias Convergiam para Santos Para cá Você tinha A famosa Central A central do Brasil Que era federal E aí começava As ferrovias Para cá Para Ribeirão Que ia até Acho que Uberaba Né Mojiana Uberaba Acho que Uberaba Mojiana Aí depois Vinha para cá Para a nossa região A Araraquaense Bauru Era um Era um grande centro Era um centro Irradiador de ferrovias E aqui você tinha Noroeste Ou Novo Oeste Paulista Você tinha Aqui depois A Sorocabana E a Paulista Então filho Você teve Um estado Todo ligado Por ferrovias O café Vai ter suas crises Né Você sabe Que o café Vai ter Por exemplo A primeira guerra mundial Superprodução Getúlio Manda Desculpa O presidente da época Manda jogar café Na Praça Mauá Ali No porto da Praça Mauá Para ganhar preço Isso O excesso de produção Não é benéfico Depois o café Sofreu a grande crise Em 1930 Com a crise De 29 Que foi o crash Da Bolsa De Nova York E por incrível Que pareça Esse crash O crack da Bolsa De Nova York Que quebrou Os cafeicultores Paulistas De certa forma Fez com que os cafeicultores Muitos Fossem para o algodão E diversificassem Culturas no Brasil E aí na década De 60 Nós tivemos aqui A criação Do GERCA Que é o grupo De erradicação De cafezais Para erradicar Cafezais Já velhos No norte do Paraná Em algumas áreas Do sul de São Paulo Para melhorar Então a produtividade O café Você tem que lembrar Que Getúlio Vargas Também Cria Vargas Vai criar o IBC Instituto Brasileiro do Café Acho que em 37 Se não me faz memória Ele cria Esse órgão Para ver a força Do cafeicultor Na época Hoje o café Não é o produto Mais produzido no Brasil Nós somos os maiores Produtores de esposa Luz mundiais Mas a soja Ultrapassou E muito isso aí Tá ok Mas e depois Em 75 Nós tivemos Quando o professor De vocês Se você mora Aqui no interior Do estado de São Paulo Se você mora No interior de Minas Gerais E no Paraná No Paraná Norte No Paraná principalmente Você teve também Uma quebra do café Os cafezais Pela famosa Geada Negra Quando as temperaturas Chegaram próximas A zero grau Nessa região E queimar os cafezais Mas o café ainda Tem sua importância Na pauta De exportações brasileiras Tá ok Cuidado com isso Nas provas Vou terminar o vídeo Por aqui Para não ficar muito longo Para depois falarmos Sobre soja E outros produtos Que tiveram A sua situação No café Tá ok Ou no café não Dentro da agricultura brasileira E lógico Vou falar na pecuária também Que eu esqueci De colocar lá Naqueles negócios lá antes Fala conosco Tamo junto Já Elvis Na paradinha Alô Cabril Tchau 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 Tchau